Olá a todos, bem-vindos ao meu jardim de receitas. A receita de hoje é petinhas fritas. É um alimento que pode ser acompanhado por vários pratos. Por exemplo, feijão fraco temperado no prato, favas temperadas no prato, por exemplo, também o arroz de tomate, que é muito bom, arroz de cenoura, enfim, o que mais desejar. Para fazer esta deliciosa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 1 kg de petinhas, farinha de trigo para passar nas petinhas, limão e sal. Vamos iniciar a receita de petinhas fritas. Há quem chama também quinzinhos. Primeiramente vamos adicionar umas gotas de limão. Vamos aqui colocar aqui por cima. Para seguir ao limão o sal, umas pedrinhas de sal aqui por cima também. Vamos mexer um pouco, mas não convém mexer muito, senão o peixe fica moído. É só dar aqui uma virada, assim, para a gente adicionar mais umas gotas de limão. E mais umas pedras de sal aqui por cima. E mais umas areias de sal. E está bom, agora vamos adicionar na farinha. Vamos aqui colocar. E vamos virar, assim. Ok, agora vamos adicionar no óleo bem quente. O óleo já está, já está quente. Eu falei bastante quente, mas não basta ter 180 graus de temperatura. Vamos adicionar as petinhas. Vamos colocar aqui. E vamos adicionar no óleo. Já estão fritas. Vamos deixar descorrer um pouco. Para depois adicionar na travessa. Entretanto, e vou aqui tirar um, para provar. Hum, muito bom. Eu já estava à espera. Muito esteladice, está muito bom. Vamos adicionar na travessa. E vamos fritar mais. E está terminadas as petinhas fritas. Ou seja, os quinzinhos. Vou agora preparar o prato. Está terminado o prato. Para acompanhar as petinhas. Fiz um arroz de feijão. Como eu falei anteriormente. Que dá para acompanhar os mais diversos pratos. Espero que gostem. E bom apetite. Olá, gostou da nossa receita? Dê um like. Inscreva-se no nosso canal. Lá encontra este pãozinho vermelho. Inscreva-se. Não paga nada por isso. E ajuda muito a melhorar o nosso canal. Também temos um site. Você aqui encontra as mais variedades de receitas. Portuguesas e brasileiras. Por exemplo, temos receitas de carnes. Receitas de peixe, aves, mariscos. Receitas de vegetais, sobremesas. Também temos dicas. Por exemplo, assar um chouriço a menos de 2 minutos. Temos muitas sugestões para a sua cozinha. Muito obrigada pela vossa atenção. Até a próxima receita. E um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.